Dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria para salvar dos meus companheiros. E os inconfidentes de Minas pagaram caro o seu sonho de liberdade. Mas até se não tiveram os dois reis, não conseguiram pagar seus ideais. Horácio! Acordo, Horácio! Acordo, Horácio! Seus ideais! Que até hoje estão... estão... que era mesmo, pessoal? Seus ideais que até hoje estão gravados na memória de todos os brasileiros. E na bandeira do Estado de Minas Gerais. Onde está escrito em letras garrafais, liberta e escoecerá também! Liberdade ainda que está dia! Eu queria falar uma coisa com você. Vocês conhecem aquela mulher ali, ó? É a mãe do Lipe. Ex-esposa do pai do teu filho, né? Bonita ela! Conhece, acreditado? Por fora, a bela Viola. Por dentro? Vão, Bolorento! É? Eu não sei como que uma escola dessa deixa uma pessoa dessa entrar aqui. Não sei não, mas eu achava que aqui não podia entrar mal elemento. Mal elemento? É, né? Como assim, Amelinha? Ai... Vocês vão me prometer que vocês não vão contar nada pra ninguém. Afinal de contas, ela é a mãe do Lipe. Claro que não. Mas o que ela tem, hein? Independente química. Não, quer dizer... Até a alma. Ai, não, pelo amor de Deus. Vocês não podem falar isso pra ninguém, tá? Pra ninguém. Porque o problema dela é muito sério. Tá, mas foi ótimo ver vocês. Eu tenho que ir lá. Até já. Sofia, Zé, vambora. Mas, peraí, Amelinha. Pra que eu tô pra preça? Você não gosta de pra preça, não? Eles vim me poupar dessa encheção, vai. Ninguém merece. Ótimo, foi lindo. Não é graça. Lipe. Mãe! Ai, amor, amor. Liga, sua peça? Foi, Liga. Não tem poder. Liga, eu tô chocada. Como é que vocês permitem a entrada de pessoas com esse tipo de problema aqui na escola, Liga? As crianças podem se prejudicar com isso, Liga. Peraí. Você tá falando de quem, Rita? Daquela ali, olha. A cidade inteira tá comentando que ele é doente. Ele é uma dependente, ele é uma viciada, Liga. E você acha isso um bom exemplo pras crianças? O que foi, mãe? Espera aqui um pouquinho, filho. Eu já volto, tá? Por acaso, é sobre mim? O que vocês estão falando? É. Essas mães vieram me perguntar sobre você e eu estou explicando... Eu sou doente, sim. E a minha doença é muito grave. E daí? Vocês nunca viram ninguém doente? Nunca tiveram alguém doente na família? Olha, isso não me torna um bicho estranho? Pra vocês ficarem me olhando assim? Depois disso também não diz respeito a ninguém. Ela está se tratando, sim. Ela está se tratando para vencer esse problema. E é isso que interessa. Mas, Olígia, isso que vocês estão chamando de doença pode muito bem acabar prejudicando... Não pode não, dona Tria. Não pode não. Agora, eu posso garantir a você que nenhuma criança dessa escola será prejudicada em nada. Em nada. Se não, o primeiro ser atingido seria o Lipe, você não acha? Agora, eu posso garantir a você, como diretora dessa escola, que o Lipe é uma das crianças mais maduras... Mais equilibradas emocionalmente que eu conheço. Muito mais que muitos filhos de vocês. Desculpe a franqueza. Alto lá. Alto lá, Lígia. Devagar com a dor. Mãe tem que se dar o respeito, sim. E tem que servir de exemplo também para o próprio filho e para os filhos dos outros. E quem foi que disse que a Mariana não pode servir de exemplo? Hein? Ela pode servir de exemplo a todas nós. Porque eu acredito que se precisa de muita força de caráter para se conseguir vencer uma batalha como essa. Muita força de caráter. Agora, em vez de vocês ficarem tão preocupadas, por que vocês, ou melhor, por que todas nós não nos unimos, hein? Para dar um voto de confiança a ela. Para ela vencer essa batalha, meu Deus, que é tão dura. E depois, meu Deus, ela é mãe. Igualzinha a qualquer uma de nós, não é? Para me desculpar, mas igual a minha ela não é, não. Eu me dou o respeito. Com licença. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.